O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tesão Olha como ela vai Vem pra cá O que é o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Novinha do bucetão Novinha do bucetão Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Ainda traz a amiguinha Por que é que tá muito bom? Ah, o tibeta vai te chamar gostosinho Vem, 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 vem pra cá O que é o que? Novinha do bucetão O cento, cento, centão O centão, o centão Novinha do bucetão O centão, o centão Tu quer vir pro cabaré Tu quer vir pro cabaré? Por que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tesão Olha como ela vai Vem pra cá O que, o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão O cento, cento, centão O cento, cento, centão Novinha do bucetão Novinha do bucetão Novinha, novinha, novinha do bucetão O cento, cento, centão O cento, cento, centão Ainda traz a amiguinha Por que é que tá muito bom? Ah, o tibeta vai te chamar gostosinho Vem, 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 vem pra cá O que, o que? Novinha do bucetão O cento, cento, centão O centão, o centão Novinha do bucetão O centão, o centão O centão, o centão